Meu nome é Fábio, sou gerente comercial e sócio da Vitex, tenho aí mais de 5 anos em experiência de operações em comércio eletrônico, acredito que a maioria de vocês já conheçam um pouco da Vitex. Se alguém tiver algum problema de áudio, tem aí uma interação na plataforma que permite indicar no chat se está com algum problema, se o áudio está muito alto, enfim, estão disponíveis para dar feedback. Então vamos começar a nossa apresentação. Antes, só para a gente nivelar, acredito que a maioria de vocês já conheçam esses números, mas é sempre importante para quem não conhece a gente frisar o crescimento do mercado que todos aqui nós estamos interessados, que é o crescimento do comércio eletrônico. Então vem aí numa crescente muito forte desde 2008. A gente, através desse slide aí, em números que o EBIT monitora, o crescimento é realmente impressionante. e estamos com uma projeção aí de mais um crescimento muito forte para esse ano, com um faturamento de 22 bilhões, que é perfeitamente possível de se chegar. Ainda tem aí pela frente o Black Friday, tem o Natal, então o mercado está bem propenso a quebrar e chegar nesse número. Isso aqui é um slide do e-commerce de 2010, onde a gente tinha ali atuais compradores 27 milhões, os potenciais que são clientes que já estão acostumados a usar o internet banking. Então já tem uma possibilidade muito grande de colocar um cartão de crédito dentro de um site. E os 78 milhões de internautas aí, população do Brasil, em torno de 35% da população, então tem uma capacidade de crescimento ainda muito grande. Então, agora, esse é o número dos reconsumidores de 2012, veja que os potenciais compradores a gente já ultrapassou, esses 43 milhões já é um número que nós chegamos, tende a crescer cada vez mais, por isso que tem muitos entrantes no comércio eletrônico e muitas empresas de investimento, pegando algumas startups aqui no Brasil e colocando dinheiro, acreditando no potencial de crescimento do nosso mercado e na capacidade de empreender aqui do povo brasileiro. Esse é o número, as categorias mais vendidas, esse é o número que impressiona bastante esse cara que está em terceiro, não sei quem é, eu vi que tem algumas pessoas já no segmento de moda e, cara, acredito muito que vai ser um mercado que deve chegar em primeiro. Eu, particularmente, acredito muito nesse mercado pela recorrência de compra, pela capacidade de compra da mulherada, então tende a ser um mercado que vai chegar em primeiro. pelo menos essa é a minha visão, ele estava em 2010 em 26º, se eu não me engano. O ano passado estava em 5º e esse é o número do primeiro semestre de 2012 e ele já está em 3º, 2% só abaixo de saúde, beleza, medicamentos e eletrodomésticos. que tem aí uma grande vantagem que é o ticket médio. Aqui um outro cara que aqui todo mundo tem que acreditar e já começar, vocês vêem que na apresentação eu já falo um pouco de multicanal e todo mundo tem que começar a olhar o mobile de uma maneira e não só uma, ah, é o ano do mobile. Não, cara, o mobile já é um fato. Poucas lojas aqui no Brasil tem sua versão mobile, já deveriam ter, se você for para o mercado americano, quase toda loja americana tem. E se você for para pensar, não é algo complexo de se implementar que muda de um layout, de um site para um desktop e para um mobile. A parte de estrutura, HTML, CSS e JavaScript, não muda muita coisa. Então, muito pelo contrário, a navegação é muito mais simplificada. Então, esse é um mercado que tem que se investir, nem que seja realmente, cara, não vai trazer venda, como o diferencial de marketing já vai ser muito útil para todos os varejistas. Então, aí mostra o crescimento. Então, 2010 não tinha nenhuma venda e agora em junho de 2011 já 1,3% das vendas provém de aparelho mobile. De tablet, não sei se vocês estão acompanhando, mas já 18% dos acessos são via tablet. Então, esse é um outro que vem crescendo muito e é um mercado que vocês devem investir. Não deixa o concorrente sair na frente. Vamos ser pioneiros e fazer porque não tem porquê não tem porquê dar errado. E aí eu mostro porque não tem porquê dar errado e tem que investir em marketing, investir em mobile, investir em tablet, investir na sua loja, porque não é um diferencial para quem tem loja física. Normalmente o e-commerce é o primeiro, é o canal que mais vende. Quando se faz um trabalho realmente sério de investimento de marketing, de investimento de mídia, de cruzar as vendas do meio físico com o online, você chega a cases como uma Amazon, uma Netshoes, uma Saks, que são grandes varejistas. A Amazon é o segundo maior varejista do mundo e não tem uma loja física. Então, isso é para quem ainda pensa em abrir uma loja que está estudando um pouco sobre e-commerce e tem dúvidas se deve ou não investir nesse mercado. e eu falo para você que basta ter planejamento no seu investimento, como se fosse uma loja, uma loja física, um ponto físico. Mas cara, pode ir, que tem tudo para ser o maior canal de vendas para quem tem loja física e para quem só tem esse mercado, só tem o canal online. Pode investir com toda força e que tem tudo para dar muito resultado. Tem alguns cases aí na tela. Então, quem é o maior varejista de material esportivo? É um cara que não tem nenhuma loja física. A Saks foi vendida para Sephora recentemente. Quem que vende mais perfumes do que a Saks? E não tinha até então nenhuma loja física. Então, tem que sim acreditar nesse mercado que tem tudo para dar muito certo para realmente o cara se tornar milionário. E aí o e-commerce de hoje, onde o pessoal, qual que é o foco de todo mundo? É captar e ativar cliente. E aí tem alguns canais que são utilizados pelo pessoal. Então, Google, Buscapé, e-mail marketing, Facebook. O pessoal de moda tem usado bastante o Instagram através de blogueiras, o YouTube, o SEO. Enfim, tem várias estruturas, vários canais de investimento que podem ser explorados. E esses são os principais. Então, tem que partir de uma estrutura dessa para continuar. E essa é a base para investir em marketing. E depois você tem outros canais, obviamente, mas esse é o básico. Google, comparador, e-mail marketing e redes sociais. Mas todo mundo hoje tem um foco muito em captar e ativar cliente. Esse é o foco da maioria dos varejistas. Só que está cada vez mais caro captar um cliente. Então, todo mundo sabe, no AdWords, dependendo da palavra, o CPC é absurdo. E aí a conta tende a não fechar. Para adquirir um novo cliente, a conta tende a não fechar. E você vê essa tela do Google AdWords, por exemplo, traz aí uns anúncios já com imagem para se destacando e trazendo um diferencial. Isso, para quem usa o Google Shopping, já consegue fazer esse tipo de anúncio. Isso é do Google lá de fora. Aqui, o .com.br, você não vê ainda esse tipo de anúncio. E toda essa área de divulgação de AdWords, que praticamente só o primeiro link ali é um link de busca orgânica. todo o restante é publicidade. Só que isso está cada vez mais caro. Tem que ter? Tem. Aqui todo mundo sabe que você tem que reservar seu budget de marketing para colocar no Google. Traz visitante, traz visitante qualificado e fazendo uma boa campanha de AdWords, você consegue sim ter um bom ROI em suas campanhas. Esse é um canal que é obrigatório, tem que ter. Apesar de estar ficando muito caro, você tem que estar nesse canal. Tem que fazer, diversificar um pouco as palavras utilizadas e começar a buscar outros meios de divulgação de marketing. A gente tem o Buscapé também, que traz um resultado bem legal para quem está divulgando os seus produtos. Você consegue ter um ROI bem bacana através desse canal de marketing. bem disputado para alguns nichos de produtos. Você tem que entrar com um preço diferenciado e um preço bem agressivo nesse canal. Então, não necessariamente o que você divulga de preço nesses comparadores. Então, no Buscapé, no Google Shopping, tem que ser o preço da sua loja. Então, quem vier do Google Shopping, quem vier do Buscapé, vai pagar ali em torno de 15% a menos do que quem acessa a loja no canal direto ou quem acessa a loja através do AdWords. Então, esse tipo de ferramenta é importante você conseguir manipular para aprimorar e melhorar o seu investimento. Se você tem que diminuir o preço da sua loja para todos os canais, você acaba perdendo uma margem bem significativa. Porque para entrar no Buscapé e no comparador, você precisa baixar o seu preço. Só que não necessariamente baixar o preço para todo mundo. Então, aí entra um ponto importante na gestão da sua plataforma, na gestão de preços, na gestão comercial da sua loja. Então, isso é primordial. Para entrar nesse cara, tem que entrar com um preço agressivo, com um preço diferenciado. Aqui é onde muita gente investe muito e tem que continuar investindo sempre. Trabalho contínuo de SEO, que tem aí seus três pilares de conteúdo, popularidade e tecnologia. Conteúdo é o que você coloca na descrição do seu produto, suas landing pages, a descrição de marcas que você vende. Isso tem que ser muito rico dentro da loja. Não pode simplesmente copiar e colar o que alguém já fez ou não investiu seu tempo. Só porque dá bastante trabalho de redação, gerar conteúdo relevante dentro da loja. Então, isso é primordial. Criar landing page, ter um bom detalhamento de produto, reviews. Isso traz e agrega muito para a loja ao longo prazo. Você não abriu uma loja, não tem uma loja, não tem uma marca e pretende fechar tão cedo. Então, se monta um processo de cadastro de produto, de cadastro de landing pages recorrente. Isso traz, ao longo prazo, um resultado muito bom e permite você reduzir o seu investimento ou colocar o seu investimento de marketing em outro canal. E não ficar simplesmente só usando adwords, adwords, adwords e nunca aparecendo numa busca orgânica, que é a que traz um acesso free e muito bem qualificado. A popularidade, quantos sites na rede linkam para a tua loja. Então, esse é um trabalho importante com blogs, com redes sociais. Para todos que alguém busca uma determinada palavra, indicam o seu site, a sua loja como referência. E tecnologia, que é a parte de estrutura de código HTML, performance, tempo de resposta de uma página. Então, aí é onde você facilita a leitura dos buscadores para encontrarem a loja, o conteúdo e lerem o conteúdo da loja com maior facilidade. Então, muito importante esse ponto. Faz muita diferença. O mais importante aí, diria que é conteúdo, depois popularidade e por último a tecnologia. Só que se um desses pilares estiver muito aquém, não adianta nada. Não adianta nada você ter uma baita tecnologia e não investir em conteúdo. Não adianta se investir em conteúdo e não ter tecnologia ou não ter popularidade. Todos os três são primordiais e tem que se investir em uma agência de SEO constantemente. Não pode deixar isso de lado. Vai ajudar muito na economia das suas campanhas em comparadores, em adwords, enfim. É importante esse slide, é importante SEO para a tua loja. E aí é o que eu digo aí de e-commerce do amanhã. Que é onde o pessoal tem aí um foco de captar clientes, gerar base de clientes. E depois começar a fazer um trabalho em cima da sua própria base. Que obviamente é um trabalho muito mais barato do que conquistar um novo cliente. Então fazer um trabalho de trigger, de recuperação de vendas. De protocolos de approach, de atendimento, controle de grupos dinâmicos. Então vocês vão ver cada vez mais o pessoal trabalhando com uma estrutura de CRM junto a sua loja. Para conseguir segmentar suas campanhas de mail marketing. Direcionar e recomendar produtos na prateleira para os clientes. Isso vai fazer muita diferença. Já faz hoje, tem alguns players que já usam esse tipo de engajamento, triggers e clusterização de clientes. E já vem tendo resultados muito bons de conversão. Porque entrega realmente o conteúdo que o cliente espera. Conhece o cara que está ali do outro lado. Esse é o grande barato da internet. Você consegue mensurar e conhecer muito bem quem está acessando. E se o cara já é seu cliente, você conhece ele ainda mais. Basta agora começar a trabalhar e indicar realmente o que aquele cara quer. O que ele precisa. O que você recomenda para ele. Então, atentem-se a investir. Pegar a verba de marketing e estruturar um CRM. Pegar uma boa ferramenta de mail marketing. Para conseguir ter esse tipo de ação automática que traz um resultado muito bom. Então, acho que isso faz muita diferença. Um outro cara que o pessoal de moda, principalmente, tem investido bastante. São as blogueiras através do Instagram. Eles têm uma estrutura, uma quantidade de acessos, uma quantidade de seguidoras muito grandes. E são realmente formadoras de opinião. E, cara, um post dentro de um blog muito renomado, muito conhecido, realmente vale muito a pena. Você faz um investimento aí de 10 a 50 mil reais para uma blogueira realizar um post. Você tem, efetivamente, um ótimo retorno em cima da campanha. Porque as seguidoras são pessoas que consomem aquilo que a blogueira divulga. Então, é um ótimo canal de marketing, um ótimo canal de venda. E vale a pena se aproximar de blogueiras e fazer um trabalho de branding. E, junto com esse trabalho de branding, um trabalho de performance, de venda, através desse canal. Bem utilizado através de pessoas que conhecem. Vão conseguir realmente fazer a diferença. Aqui um exemplo de trabalho de marketing em cima das redes sociais. Acho que não sei se o pessoal conhece a Pet Love. Só um parênteses, tem pessoal tentando entrar e não está conseguindo. Vou pedir para o pessoal que está administrando aí dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Voltando, não sei se todo mundo conhece esse cara, Pet Love. Que fez um case bem legal no Facebook que eu estou aqui compartilhando com vocês. Pessoal, já estão resolvendo a questão do acesso dos matriculados. Ele gerou um engajamento. Então, aqui na rede social não adianta você fazer um marketing de colocar produto para vender. Ah, está aqui produto. Quem está nos seguindo tem desconto de 15 reais, 20 reais. Depende se você tem lá um milhão de seguidores. Cara, quem está em uma rede social no Facebook, ele não quer efetivamente comprar. Ele está ali para trocar ideia, trocar informação, não está ali com o foco da venda. No caso dele, o foco da compra. Você tem que engajar o cara, criar uma afinidade com a sua marca e aí sutilmente soltar alguma campanha de uma venda de um produto. Então, isso tem que ser aos poucos. Não pode simplesmente ir jogando preço, produto. Isso não funciona. Não adianta. Não adianta. É difícil, não é fácil ter essa estratégia de engajamento. E aqui eu vou compartilhar a ideia que eles tiveram. Tinham lá um trabalho que não atraía muitos seguidores e não trazia muitas vendas. Porém, pensaram em qual vai ser a estratégia de marketing em cima do Facebook. E compraram um cachorro, um Golden, que é um cachorro incrível, que traz uma afinidade legal com o público deles. E compraram um filhote e aí a vida do cachorro é o que é contado ali no dia a dia. Então, se vocês entrarem e acompanharem, vocês vão ver. Tem um post lá onde eles colocaram para definir qual vai ser o nome do nosso mascote. É isso que esse pessoal que está no Facebook gosta. Dessa interação, de participar. Então, essa campanha não era foco de venda. Era o foco de engajar, de fazer a marca ser seguida e admirada pelos seguidores. E isso trouxe muita gente para seguir e acompanhar o que acompanhava, não diretamente com o Pet Love, mas sim com o cachorro que foi batizado como Faísca. Teve aí vários likes e muitos comentários quando divulgaram o nome e tal. E aí, cada post vai trazendo um pouco do cachorro e um pouco de venda. Que nesse slide mostra um post dele e ao lado um post de especial do Dia dos Pais, que é um post de venda. Então, se fosse somente posts como o do lado esquerdo, onde a gente tem especial do Dia dos Pais, 5% de desconto no site todo, isso não iria trazer venda direta e não iria trazer seguidores, gente que iria curtir, enfim. Por causa do trabalho que é feito em paralelo, e principalmente dado foco com o dia a dia do cachorro, do Faísca, é o que faz as pessoas comprarem. E esse mercado, eu vi que tem gente de Pet aí com a gente, acompanhando o webinar. Cara, é primordial conquistar um cliente nesse segmento. Por quê? Existe uma recorrência de compra muito grande. Então, depois que você conquistou o cliente e já sabe o que ele compra, ele vai precisar todo mês comprar ração, caminha para cachorro, caminha não, ração, remédio, brinquedos, tapete. Isso todo mês vai precisar ser realizada uma recompra. Então, a importância de investir e aproximar e ganhar seguidores e colocar a marca e aí trazer um novo cliente num custo muito mais baixo e que, se tornar muito mais apaixonado pela marca e aí, no caso, até pelo cachorro, traz uma afinidade muito grande e vai trazer compras ad eterno. Depois que trouxe o cliente, é só fazer um trabalho de, cara, ele comprou produtos para cachorro, produtos para um gato. Suas campanhas de e-mail marketing para aquele cara vão ser focadas para gato, focadas para cachorro. Enfim, é crucial esse trabalho, essa aproximação do cliente para engajar a venda. E não simplesmente dar o foco, como é numa mídia de performance, num Google, de trazer venda, trazer venda, trazer venda. Aqui não adianta. Aqui não adianta simplesmente divulgar produto. É importante criar, aqui é um exemplo da loja da reserva, criar uma promoção integrada com a rede social, não vender só por ela, sim integrar com ela e a partir do que acontece na rede social, você beneficiar os clientes. Então, ele colocou aí, a cada 500 likes, 1% off. Então, os clientes vão divulgando isso sem você precisar, só colocou o banner. E aí todo o trabalho de divulgação é feito pela própria rede de seguidores, rede de clientes, que para se beneficiar do desconto vão divulgando isso dentro do seu Facebook. Então, isso funciona bem. Esse engajamento dos clientes participarem, interagirem e aí receberem algum benefício em troca, um desconto, enfim. Então, isso é uma outra campanha bem legal. Em geral, teve um outro cliente que fazia o seu tweet vale R$15,00, o pessoal da calçada online. Então, o cara fazia um tweet ali do carrinho dele e recebia um cupom para fechar uma compra com desconto ali de R$15,00 na hora. Então, são maneiras de engajar, interligar a rede social. Você acaba fazendo uma divulgação e essa divulgação acaba trazendo uma venda indireta de alguém que às vezes nem queria, no caso, a Apollo da reserva, mas acaba participando do movimento e adquirindo o produto. Aqui uma ferramenta que é primordial para o dia a dia da loja, fazer e-mail marketing. Então, cara, não besteira economizar numa ferramenta de e-mail marketing, que isso traz muito resultado, funciona muito bem. E, principalmente, você já conhece ali a sua base. Você consegue fazer e-mails muito segmentados, por isso que você precisa de uma boa ferramenta para conseguir segmentar. Então, tem um outro cliente, o meu amigo Pat, por exemplo, ele faz um trabalho onde ele perguntou para o cliente dele qual que era o nome do Pat, qual que era o tipo do Pat e a idade. E, a partir dessa informação, ele começou a mandar e-mails para o cara falando, ó, olá, como vai? E, no meu caso, a Luna. Então, isso para quem tem um Pat e ver, você citando o nome do Pat dele no assunto do e-mail, já aumenta muito a taxa de abertura. E, é importante você reenviar um e-mail marketing, simplesmente trocando esse assunto, já vai trazer um resultado muito bacana. Então, tem que fazer e fazer bem feito. Funciona muito bem, não é dinheiro jogado fora. Esse é o grande barato da internet. Você consegue mensurar o ROI de todas as suas campanhas. Cara, colocou dinheiro, não está dando certo? Para de colocar mais dinheiro. Vamos investir em outro lugar ou aprimorar o que está sendo feito para ter um resultado melhor. Então, na internet o grande barato é que você consegue mensurar cada centavo que é investido. Então, não precisa ter medo de investir. Precisa investir com um bom planejamento, usando boas ferramentas, para que consiga-se, assim, ter um bom resultado. Aí, um exemplo de e-mail marketing, né? Muita gente vai lá e simplesmente coloca um JPEG chapado, sem nada. E meu, Hotmail, Gmail, todos os provedores de e-mail vão travar, vão caracterizar como spam, né? E se não abrir, o cliente vai lá, trava, se não cair no spam, ele não vai abrir, vai entrar lá no Hotmail dele, que a imagem está travada, por exemplo. Ele tem que clicar para exibir a imagem. Você acha que o cara vai clicar, se não vem nenhuma informação para ele visualizar? Então, aqui no caso, a Amazon coloca, tem a imagem do produto, mas tem todo, a maioria do e-mail é texto. Então, o nome do produto, o preço, a descrição, é importante fazer desse jeito. Não pode simplesmente jogar um JPEG, ah, é mais fácil, dá menos trabalho e acabou. Não, cara, tem que realmente investir o seu tempo para ter um bom resultado. Para que o investimento que foi realizado naquele disparo seja bom, né? Senão, não adianta. Não adianta colocar a culpa ou na ferramenta, ou no preço, ou que não tem uma base qualificada. Tem que partir do princípio que, pelo menos, o e-mail marketing está bem estruturado. E fazer teste A, B, C, por isso que é importante aí ter uma boa ferramenta, né? Você fazer testes de A, B, C e ver o que performa melhor, e aí já levar isso como uma lição aprendida para um outro e-mail marketing. E isso, e com isso ir aprimorando e melhorando o ROI das suas campanhas, você só melhora para a própria operação, né? Para a própria loja. Então, vamos tomar cuidado, vamos fazer e-mail marketing bem feito. Não é algo que você vai ter um trabalho absurdo, mas tem que realmente se dedicar um pouquinho para fazer um... pelo menos que sigam as boas práticas de um e-mail marketing. Outro cara que é importante, que eu citei lá no começo, a partir do mobile, tablet, é multicanal. Então, cara, você tem que adaptar a sua loja para o mobile. Diria que é obrigatório. Para o tablet, para o tablet a pessoa até consegue navegar. Tendo uma versão de tablet, ok, é legal. Mas para o mobile é muito ruim para o cliente navegar na loja sem ela estar adaptada a um Android, a um iPhone. Você não precisa nem ficar fazendo muitas variações que existem aí de celulares. faça, sim, focado em Android e iPhone, que são a maioria do mercado. Pelo menos você começa. Você fica querendo chegar na perfeição, você nunca sai do lugar. Então, multicanal é uma tendência que já virou necessidade, na minha opinião. Então, já tem aí Smart TV. Quem que está explorando Smart TV ainda? E por que não explorar? É um canal que vai ser explorado futuramente. Mas por que já não agora? Não tem audiência? Ótimo, cara. Vai ser mais barato. Aí você já vai ter um produto e já vai conhecer aquele canal bem antes que todo mundo. Então, vale muito a pena investir nessa parte de multicanal e ter dentro de uma mídia impressa, por exemplo, usar um código, um QR Code. Pô, todo mundo hoje em dia está com um tablet do lado ou um smartphone do lado. E aí o cara está lendo uma revista em algum lugar, ele vê um produto. Por que ele já não pode comprar ali na hora? Então, disponibiliza na revista o código QR Code para o cara rastrear e quando ele rastrear, já vai colocar aquele produto direto no carrinho. Cara, é muito fácil para gerar o código QR Code. Não tem por que não fazer. Tem vários sites na internet que você consegue pegar a URL para colocar aquele produto no carrinho e transformar e gerar um QR Code desse código, dessa URL. Então, não tem por que não fazer. Basta realmente querer sair na frente e fazer diferente perante os outros. Sair na frente, ser abusado, ser inovador e não simplesmente seguir o padrão que todo mundo faz. Aí um pouco ainda de multicanal, então parte de social commerce, mobile commerce, integração com loja física. Então, vocês vão ver muita gente colocando tablet em loja física para o cara já concluir um pedido caso não exista no estoque da loja. Já existem alguns cases que usam isso, TV, televendas. Então, isso tem que estar tudo integrado. O cliente tem que ser um só e conseguir você identificá-lo através de vários canais. E outra tendência muito forte é o marketplace. Então, para você conseguir aumentar o seu mix de produto, que é um grande diferencial para aumentar a escala da tua loja. Então, aumentar seu mix, aumentar a quantidade de visitantes e centralizar canal de compra, vocês vão ver muita gente se tornando marketplaces. Então, atendem-se a essa tendência que vai ser muito forte no mercado em 2013. Empurrados aí pela entrada da Amazon, mas uma hora isso ia ter que ocorrer. Pessoal, no final aí da apresentação eu vou abrir o espaço para tirar dúvidas e eu respondo tudo no final. Vamos entrar agora um pouco na parte de conversão, que é uma palavrinha e um número que é crucial para o sucesso da operação. Então, aí eu só coloquei, caso quem não saiba, como que chega a essa taxa. Esse é um número que tem que ser acompanhado diariamente por todo o logista. Todo mundo tem que ter esse número na ponta da língua, porque cada 01 pode representar muito para a operação. E esse 01 pode surgir de uma alteração que custou 200 reais, que custou duas horas do tempo de alguém, simplesmente de uma análise que foi feita dentro da loja, que às vezes o pessoal não acompanha, não se atenta a alguns detalhes de concorrências, de sites lá de fora e não consegue identificar que nada é à toa. E às vezes por questão de ferramenta, não tem ferramental para conseguir ter essa flexibilidade e assim ter sucesso na operação e aumentar a sua taxa de conversão. Aqui um exemplo de taxa de conversão de algumas lojas lá de fora. Obviamente que tem aí, por exemplo, a Showns tem 40%, mas é um mercado de muito nicho. A Proflowers, a Woman with Thin, para mim é um case incrível. Tem uma baixa estrutura de loja, uma navegação incrível, um approach depois de uma compra também muito bom. E por isso que consegue chegar a uma taxa de conversão aí de 25%. Então essas são algumas lojas que, cara, acabando aqui o webinar, quem não conhece, tem que entrar e fazer um pedido. Fazer todo o fluxo de compra e se atentar a cada detalhe que foi implementado na loja. Nada ali à toa, tudo tende a aumentar a conversão da loja e trazer resultado como resultado que eles conseguem ter. Então já deixo aí como uma lição de casa para todos entrarem nessas lojas, fazerem a análise e nessa semana, semana que vem, já conseguirem fazer alguma coisa na sua loja também. Trazer aqui para a tua realidade o que esse pessoal aplica lá. Primeira coisa que você vai acompanhar em todos esses caras é a segurança e credibilidade. Se você não tem, cara, 50 lojas físicas, não tem lojas em shopping, já não é uma marca conhecida, simplesmente tem a loja online. Para o cara que está ali do outro lado gera-se uma desconfiança, uma insegurança na compra. Então você tem que ter um telefone disponível, uma garantia, garantia a entrega, passar realmente uma percepção de segurança para o teu cliente. Mostrar que você tem vários certificados na sua loja e mostrar para ele que você é um cara bem recomendado em sites de discussão, de reclamação até. Então é primordial trazer isso para o seu cliente, mostrar se você é um cara que investe ali em segurança, é um cara que tem um televendas 24 por 7, divulgue esse número, divulgue os selos, divulgue os prêmios, divulgue suas lojas, faz muita diferença para passar credibilidade. E, cara, isso aumenta a conversão. Já teve casos aí que você, do lado do botão finalizar pedido, colocar um cadeado de segurança, aumenta a conversão da tua loja. E qual que é o custo para se colocar um cadeado do lado de um botão? Cara, você vai no Google, busca um cadeado, você acha aí uma imagem e um cadeado, coloca do lado do botão finalizar compra e pode ter certeza que isso vai fazer diferença na conversão da sua loja. Muito simples, objetivo e funcional. Aqui um outro que na minha visão vai ser uma tendência também muito forte. Faço a pergunta a vocês, alguém aí usa paginação? Pô, vou lá numa loja, busco alguma coisa, retornam-se, que nem nesse caso aí eu fiz uma busca de jeans, retornaram a 206 produtos. Alguém vai lá para a última página? Muito difícil. Sempre tem alguém que vai navegar, mas a maioria não. No Google é a mesma coisa, pouquíssimas pessoas vão para a página 2, página 3. Por que tem que ter paginação no e-commerce? Por que na tua loja tem que ter paginação? E a gente fez esse teste, tem alguns clientes já que usam esse recurso. Aqui é um exemplo de um que utiliza, o meu amigo Pet, que eu fiz uma busca aí na loja dele, por exemplo, ração para cachorro. Pô, retornaram 582 produtos. Você vai descendo o scroll, isso é uma navegação, uma zoabilidade, porque as pessoas estão muito acostumadas, tanto com o scroll de celular, quanto com o scroll do Facebook. Você vai descendo, vai vendo todos os posts. Aqui é a mesma coisa, só que você vai vendo os produtos. Quando o cara percebe, é como se ele já estivesse na quarta, quinta página da loja. Isso traz uma... aumentou a conversão em mais de 60%. Cara, é muita coisa aumentar uma conversão em 60%. E é algo que ninguém nunca parou para pensar. Todo mundo sempre usou aquele conceito de paginação e nunca tentou fazer alguma coisa diferente. E fizeram e muita gente vai fazer. Quem tem loja, cara, pode colocar que dá muito resultado. Vai, com certeza, aumentar a conversão. E aí, para melhorar a usabilidade, o que foi feito? Se vocês acessarem a loja, você faz uma busca, localiza, vai descendo com o scroll. Cara, vão carregando os produtos. Você coloca ali do lado direito um item para voltar ao topo. E mantém o topo fixo ali com o logo da marca, um campo para o cara fazer uma nova busca e um carrinho para ele finalizar a compra. Por quê? Ele vai descendo, localiza o produto, ou ele vai para a página de detalhe, ou uma outra sacada bem legal. Para quem tem produtos, compras, que normalmente tem 3, 4, 5 itens em uma mesma compra, o cara tem a opção adicionar ao carrinho. Ele clica em adicionar ao carrinho, simplesmente desce uma indicação que ele colocou o produto no carrinho. Ele pode ir para o carrinho ou fechar a compra, mas ele não sai da página. Ele continua navegando na loja, sem precisar ir lá para a página do carrinho e depois voltar para a página de busca, para a página de departamento, de categoria, de detalhe do produto, enfim, o que quer que seja. Então, essa é uma outra sacada legal, uma dica legal que eu passo para vocês, que para quem tem uma quantidade grande de itens em um carrinho, faz uma diferença incrível na usabilidade da loja. Aqui uma informação que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, quem não ouviu, vale a pena ter atenção à página de busca da loja. Por quê? Cara, 34% usam a busca na primeira visita, 68% como forma de navegação, 43% desiste após a primeira tentativa caso não encontre. Por isso, essa é a importância de uma boa ferramenta de busca. Não achou? Cara, quase 50% vai embora. E às vezes você tem um produto. Então, é muito importante ter uma boa ferramenta de busca. Então, com ferramentas, como você quis dizer, para pessoas que escrevem errado e a fonética consegue corrigir, relevância e monitoramento. Então, vale a pena ter atenção a esses três pontos, né? O que você quis dizer, relevância e monitoramento, para acompanhar e ter, e aprimorar a sua ferramenta de busca na sua loja, para assim conseguir converter mais. Vamos abrir aqui o próximo slide. Esse site, yoyo.com, é bem legal. Se vocês acessarem, a primeira coisa que ele faz, ele coloca o cursor da digitação ali, direto na busca. Então, ele força o cara a já digitar alguma coisa na busca. Detalhe besta, que faz uma diferença muito legal, né? Uma diferença muito grande. E, cara, esse é um outro site que vale a pena vocês estudarem, porque tem uma usabilidade e algumas campanhas de marketing bem legais. Vale a pena usar também como um caso de estudo. Um outro caso que deu bastante resultado, eles fizeram até uma comparação de colocar um banner de um produto ou colocar essa caixa de busca, The Toy Finder. E aí, o que ele fez? Todo mundo tem que fazer. Cara, quais são os principais atributos de busca para a tua loja? Ele vende brinquedo. Qual que é? Quando você vai comprar brinquedo, qual que é a primeira pergunta que você faz para um vendedor? Cara, eu queria um brinquedo para uma criança de 4 anos de idade. Então, o que ele colocou? Primeira coisa ali, a idade. Depois, para menino ou menina? O preço. E aí, ele tem aí todos os resultados ou somente dentro de Yoyopix, que é uma coisa dele. Mas, vocês têm que fazer a análise e entender o que vai facilitar o cliente para ele buscar um produto dentro da minha loja. E isso deu muito certo. Aumentou bastante a conversão e a venda da loja, porque ajudou o cliente a localizar o produto. De brinquedo, eu diria que é obrigatório ter um refinamento, uma busca por idade e por gênero. Afinal, é assim que o pai, ou um padrinho, ou quem foi convidado a uma festa de criança vai atrás de um produto. E você vê que é uma sacada muito simples, mas que pouca gente implementa e investe nessa ferramenta. Vamos para uma outra parte legal, que é a parte de cadastro. E nesse site, eu vi um cadastro bem legal, que é um cadastro mais interativo. Então, você digita o campo, ele te agradece, fala que está ok. Você vai começar a digitar o campo, ele te indica ali por que ele está te pedindo aquilo. E qual é o benefício que você pode oferecer. Então, você pode usar esse espaço, que eu destaquei em vermelho, para interagir com o cliente. Falar um pouquinho com ele. Quem tem um tipo de produto um pouquinho mais descolado, falar de uma maneira um pouco menos formal. Principalmente em uma fase muito chata, que é essa parte do cadastro. Tem que ser o mais didático e o mais interativo possível. Isso também é uma outra coisa que não é difícil de se implementar. Parar para pensar um pouquinho e buscar ali como fazer um approach diferente. Para quem já conhece o seu cliente, já tem uma loja, fica muito mais fácil. Esse é um outro que poucos usam e eu diria que deveria ser um dos mais explorados. Você tem uma loja física, você entra na loja, você faz um... Entra na loja, tem lá disposição de luz, de prateleira, de produtos, cheiro da loja. Nada é à toa. Tudo foi pensado para vender mais. Para o cara que está ali comprar. E aí você tem que, de alguma maneira, trazer isso para a internet. Você consegue fazer isso através de imagens. Então prepare o ambiente de acordo com a campanha que você está fazendo. Você está fazendo uma campanha no AdWords de celular, uma campanha de AdWords de tênis, uma campanha de AdWords de TV. Então de acordo com a sua campanha, o cliente tem que cair em uma página específica daquela campanha. Isso vai deixar ele mais confortável para comprar. Ele vai se sentir mais em casa, que nem nesse exemplo aí na Netshoes. Ela tem uma loja do Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo. Vai fazer divulgação de produtos do Corinthians. O cara entra, a torcida do Corinthians lá, só produtos do Corinthians. O cara vai se sentir mais à vontade e vai comprar. Isso funciona muito bem. E não precisa ser só, no caso, para a tênis. Você, pô, vou fazer para TV de LCD ou para um produto, imagina um produto premium que só você tem exclusivo. Você não pode jogar o cara numa tela padrão de detalhes do produto da tua loja. Cara, tem que fazer um layout que chame mais a atenção, que instigue o cara a comprar. Um layout mais vendedor. E não simplesmente aquele padrão de, do lado direito, imagem do produto. Do lado esquerdo, imagem do produto. Do lado direito, a informação de preço, uma descriçãozinha e o botão comprar. Tem que realmente fazer um trabalho melhor se você espera algo melhor. Então, essa é uma dica importante. Explore mais esse canal de ter layouts diferentes de acordo com a origem de suas campanhas. De acordo com o e-mail marketing, de acordo com o comparador, de acordo com qualquer campanha. Adapte o seu layout. Crilem de pages. Invista muito nisso. Aqui uma parte que vocês vão ver nesses sites que eu dei de referência no começo. Captação de e-mail. Em todo canto da loja tem captação de e-mail. Cara, e-mail é moeda de troca. E-mail é que vai... É muito mais barato mandar e-mail do que ficar fazendo edwards. Todo mundo aqui sabe, né? Então, tem que captar e-mail o máximo de e-mail possível. Então, para quem trabalha com moda masculino e feminino, pegar o e-mail do cara. Não precisa pedir o nome do cara, né? Se não... Olá, Fábio. Só para isso pedir o nome? É mais um empecilho para o cara dar o e-mail. Muito mais rápido ele só ir lá e digitar o e-mail. E receber um desconto, receber um frete grátis, receber alguma coisa. Você tem que colocar lá nome, e-mail, sexo, enfim. Ficar perguntando muito para o cara vai criar mais limitação do que realmente abasteceu a sua base. Então, tem que realmente captar e-mails não somente ali na lateral, no topo. Tem que ser na loja inteira. Na loja inteira, você precisa ter algum lugar pedindo e-mail do cara. Isso vai ser muito importante no longo prazo para a loja economizar em suas campanhas de marketing. E isso é um outro detalhe que pouquíssimos varejistas exploram direito. Seguem aquele padrão que todo mundo faz e não arriscam um pouco. Não coloca em uma página de produto, não coloca em um carrinho uma captação de e-mail. Aqui um exemplo mais ou menos do que eu falei anteriormente ali do caso de trazer um ambiente de acordo com a sua divulgação. Esse é um exemplo real, busquei ali um controle do Xbox no Buscapé, cliquei em ir para a loja e olha como eu caí na loja. Cara, isso é um erro, mas um erro absurdo. O cara me mostra um tablet. O que quando você entra na loja vê é um tablet, não é o controle do Xbox. Aquela parte superior é onde a maioria das pessoas batem o olho primeiro. O cara vai ter que descer com o scroll para ver o botão comprar do Xbox. Cara, ele já veio de uma pesquisa de preço de um Buscapé. A probabilidade do cara comprar é muito boa. Aí ao invés de você simplesmente falar, ó, compra, você não dá nem a opção do botão de comprar para ele. Então o botão comprar tem que estar visível na tela sem o cara precisar dar scroll. Isso converte mais, isso dá mais resultado. Então, e mostrar aí o produto e recomendação de cross-selling, up-selling, que tenham a ver com o produto. E não um item que não tem nada a ver. Tem que usar de maneira inteligente o que você tem de recurso. Porque isso realmente vai fazer muita diferença na conversão. Se o cara com certeza tivesse dado mais atenção ao controle Xbox, botão comprar em cima da tela. E aí colocado ali a recomendação de um jogo, um outro controle, um kit ali com dois controles, num preço mais em conta, com certeza venderia mais. E acho que todo mundo aqui concorda que sim. Mas às vezes a correria do dia a dia é tão grande que esse tipo de coisa passa despercebido por muitos gestores de e-commerce. Aqui a parte que envolve tanto SEO quanto fotografia. Todo mundo sabe que foto, e aí no caso foto com modelo, vende. E a diferença é absurda. Vende muito mais. E tem que ter uma boa foto no teu produto. Invista nisso. Cara, ele vai entrar na tua loja, aquele produto, você vai cadastrar ele. Ele vai ficar ali por um bom tempo disponível para venda. Vai colocar a foto e depois de uma semana jogar fora. Então vale a pena o investimento que você vai fazer para tirar uma boa foto e use isso na loja. Aí é um exemplo da Polishop, cara. Se você vê uma foto muito grande e cada 5 pixels aí que eles aumentavam a foto do produto, aumentava em 0,1% a conversão. Então, cara, vale a pena ter uma foto grande, uma foto de qualidade, por teu cliente conhecer melhor o seu produto e visualizar melhor o seu produto. Obviamente que o tamanho dessa foto depende diretamente do tipo de produto que você vende. Se você entrar na Chili Beans, por exemplo, vende óculos, cara, e alguns outros produtos, a foto do produto é ponta a ponta, de um lado ao outro da página do produto. Então, para quê? Para valorizar realmente a imagem ali do óculos do que o cliente está comprando. Então, e teve um resultado muito bacana. Aqui, cara, deixar os clientes avalerem esses produtos. Diria que é algo básico aí, mas que tem algumas pessoas que ainda não exploram isso. Não tem, às vezes, ferramenta para isso. E tem que realmente investir para trazer e deixar os clientes falarem. Às vezes o cara entra, está em dúvida, se vai, não sei se eu compro esse tênis ou não, esse notebook ou não. Ele vai normalmente para a internet fazer pesquisa, ver se é bom ou não. Cara, e se você já estivesse na página do produto, todos os comentários sobre aquele item. Com certeza isso faria a loja, o cara não sair da loja, faria converter. Se o cara tivesse meio numa dúvida e visse que o produto é bom, ele já poderia concluir a compra na hora. E além disso, utilize o Facebook. Aí é um exemplo da Chili Beans até. Colocou os comentários do Face na página de produto. E funcionou muito bem. Já estou vendo bastante gente fazendo. Recomendo que façam. Dá um resultado bem legal. Porque, cara, vira uma história ali. Muita gente coloca ali, eu quero, eu comprei. E isso aparece no Facebook das pessoas. Então, vai compartilhando e propagando isso de uma maneira incrível. Então, além dos comentários de uma própria plataforma, utilize também os comentários do Facebook. Funciona muito bem. Um outro cara polêmico aqui que eu vou falar agora é sobre senha. Para que tem senha no comércio eletrônico? Ah, vão ver os pedidos que vocês fizeram? Para que? Se você for parar para pensar, muitas vezes a senha não serve para nada. A gente tem entendido que a senha existe porque o e-commerce vem da parte de tecnologia. E a tecnologia é feita por um cara de sistema. E o cara de sistema sempre tinha ali um usuário e senha. E aí, acredito sim que dependendo do nicho de mercado, dependendo da marca, a senha vai cada vez se tornar algo mais deixado de lado. Aqui é um exemplo da loja online em Nokia, onde não tem senha. Cada compra que o cara faz, ele tem que ir lá colocar o nome, sobrenome, CPF. Ele cadastra o deles de entrega e paga. Então, o cara vende celular. Não tem uma recorrência de compra. Daqui 20 meses ele não vai lembrar da senha dele na loja da Nokia. Para que você vai pedir a senha para ele? Para ele usar o recurso e esquecer a senha? Porque é isso que vai acontecer. Então, facilite a vida do cara. Ele já vai... Ele entra como um cadastro de cliente normal para a base da Nokia. A diferença é que sem senha. E funciona muito bem. Em outros canais, em outros tipos de mercado, eu acho que vai funcionar muito bem também. Então, vale a pena arriscar. Aí um exemplo do Walmart que não tirou a senha, mas colocou o Facebook Connect. Então, você vincula a sua conta com o Facebook. E aí, como a maioria das pessoas sempre estão dentro do Facebook, sempre estarão autenticadas por um Facebook, por um Gmail, por um Hotmail. Vamos autenticar o pessoal por esses caras. Não vamos criar um empecilho para que ele seja autenticado dentro da minha loja. O cara é autenticado nessas redes. E dentro da loja, a gente simplesmente integra com elas e facilita a vida do cliente. Aqui a parte de recomendação. Em páginas de produto, em páginas de check-out. É muito importante ter isso. De uma maneira automática, facilita muito, obviamente. Você ter prateleira de quem viu, viu. Quem comprou, comprou. Isso ajuda tanto a aumentar a ideia de mix de produto. Quanto para o cliente. Putz, eu estou em dúvida entre se eu pego esse notebook, o modelo A ou o modelo B. Aí você entra na página do modelo A. A loja está te indicando lá que 90% das pessoas que viram esse produto compraram o modelo B. Se ele estava em dúvida, a dúvida dele acabou. Ele provavelmente vai sim comprar o modelo B e conseguir fazer um cadastro ali. Conseguir comprar o modelo B. Se ele estava em dúvida, qualquer outra coisa. Essa ferramenta ajuda também na decisão. Aqui uma recomendação legal que o Walmart implementou. Que é... Como ele está vinculado à tua conta do Facebook. Ele tem uma abinha lá dentro da sua área restrita. Meu Facebook que está em beta. O que ele faz? Ele traz, ele pega o perfil dos seus amigos no Facebook e traz em ordem cronológica. Então, recomenda produtos de acordo com o perfil dos seus amigos. Isso tudo de maneira automática. Ele traz ali a foto do seu amigo, o nome, quando ele vai fazer aniversário. Então, é hoje, amanhã, depois de amanhã. E produtos recomendados de acordo com o perfil do seu amigo. Então, isso facilita para quem quer dar um presente, alguma coisa. A identificar o que vai comprar dentro do Walmart, por exemplo. Para comprar, para presentear um amigo. É um recurso bem legal. A parte aqui do checkout. É importante. Aí, uma média de 50% entre esse passo e o passo de finalizar a compra. Se perde aí em algo em torno de 30%. Então, de 50%. Então, tem que tomar muito cuidado nesse fluxo. E fazer muita alteração para aprimorar a conversão desse funil. Aqui é um exemplo legal. Funciona bem do Pet Love. Onde ele é muito objetivo na página do carrinho. Ele tem ali um destaque para aumentar o ticket médio. O cara saber o que ele ganha comprando mais itens, mais produtos. E assim, ganhar um desconto progressivo. E ele deixa bem escondido ali. Exibir cálculo de frete e cupom de... Ou um vale. Porque tem muita gente que entra nessa página. Calculo frete e às vezes vai embora. Ou um cara que vê ali um campo de cupom. Tem algum cupom na internet. Sai e vai para o Google procurar um cupom daquela loja. E aí você acaba perdendo normalmente essa venda. Deixa esses caras um pouco mais escondidos. Faz uma diferença. E não vai impedir que quem tenha realmente um cupom. Localize e consiga colocá-lo para ganhar o seu desconto. Funciona muito bem. Então seja claro o objetivo. Você vê ali em cima o telefone também em destaque. Para ajudar nessa fase de conclusão. Então o botão continuar verde. Nada disso é à toa. Tudo tem uma razão. E vocês tem que reparar nesse tipo de detalhe. E aprimorar. Sempre aprimorar. Nunca achar que a loja está perfeita. Aqui um case legal da Tifa. Para o cara ajudar a localizar o produto. Então ele indica aí para o cara colocar um anel na tela e comparar com o tamanho para identificar qual que é o aro do anel que ele tem que comprar. Então é uma forma de ajudar o cliente a comprar o produto ideal. A Netshoes também está fazendo isso para evitar justamente aquele negócio que todo mundo faz de troca gratuita. Mas que tem ali um custo de frete envolvido. Enfim. Tem que se fazer de tudo para ajudar o cliente na primeira compra já conseguir encontrar o produto ideal. Então esse é um outro exemplo aí da Netshoes. Onde você escolhe a marca. Escolhe o modelo do tênis. Qual que é o tamanho que você usa. E ele compara com o produto que você está querendo comprar. E indica qual que é o tamanho certo. Então esse tipo de coisa é legal. Funciona bem isso aí. Não sei se vocês já viram isso. Tem muitas marcas ainda e tênis que ainda não estão cadastrados. Não dá para você fazer a comparação. Mas é um primeiro passo. Se ali em 5, 10% já conseguir identificar o tamanho certo. Já evita aí 5, 10% de clientes pedirem a troca por não ser o tamanho correto. Aqui é um outro exemplo da Paquetá. Que fez um submenu bem legal de compra por time. Onde ele tem ali nacionais, internacionais e seleções. Facilita a localização do cliente. Então esse menu superior com bons atributos de navegação. Facilita muito a vida do cliente para ele localizar o produto ideal. Então se eu quero comprar alguma coisa de um time. Veja essa opção. Já no menu. Vou lá em compra por time. E clico ali no logo do Barcelona. Já vou comprar produto realmente do que eu quero. Outro negócio legal é venda por impulso. Então ali, disponibilidade para envio imediato. Cara, só essa frase já aumenta. Já vai aumentar a conversão. Apenas dois itens em estoque. Pô. O cara, se a pessoa gostou muito. Ah, vou comprar mais tarde, comprar amanhã. E ver. Ah, só tem uma peça em estoque. Ganha muitas chances dela fechar o pedido na hora. Porque você está falando isso para ela. Então, se não tivesse essa informação, às vezes ela ia deixar de lado. Com essa informação, você consegue pegar ela naquela venda por impulso. E isso funciona muito bem. Traz uma sensação do cliente de urgência na compra dele. E é importante explorar esse senso de urgência com o seu cliente. Esse é um exemplo aí da loja da Dafit. Que tem uma boa página de detalhes de produto aí. Com um botão comprar em destaque. Um telefone. Indicação de frete. Então, você vê que tem alguns detalhes aí nessa tela. Que já podem ser utilizados na sua loja. Eu dei destaque para esses dois. Que eu achei bem legal. E faz uma diferença bacana para a loja. Um outro que muita gente agora tem colocado. Essa barra superior aí. Ontem na Centauro. A maior rede de lojas de produtos esportivos da América Latina. Compre no site, troque na loja. Cara, mostra para os seus clientes os seus diferenciais. E ali é uma área nobre da loja. Deixe aquilo sempre nos passos de compra. Na página do produto. Sempre em destaque isso. Para o cliente sempre olhar e lembrar. Que você vai trocar grátis. Que você tem um parcelamento de 12 vezes. Que você tem 500 lojas físicas. Que você já realizou mais de 15 mil entregas. Que mostre os seus diferenciais. Não adianta ter isso escondido só lá no rodapé. Por isso que vocês estão vendo bastante gente explorando essa área do site. E colocando esses diferenciais. Porque realmente converte e dá resultado. Então explorem isso que funciona muito bem. Aqui é algo que todo mundo já deve imaginar. Desempenho é resultado. Isso é um exemplo de uma divulgação da Amazon. Por exemplo. Com 1% de incremento a cada 100 milissegundos. A Amazon, varejista, varejista é o mesmo. É um site feio. Mas muito performático. Com uma usabilidade legal. Mas feio. Não é algo bonito. É tudo imagem. Todos os botões são BGs. Não tem imagem. Degrade. Coisas que vão deixar o site pesado. Por que? Para deixar o site leve e performático. Carregando rápido. O foco ali do varejista é preço. Cara, eu quero. Tem que ter um mix de produto, preço. E mostrar isso. Trazer isso para os meus clientes. Óbvio que tem algumas empresas que tenham um brand envolvido. Enfim. Mas mesmo essas tem que achar um meio termo. Você tem um e-commerce. Você tem que vender. Se você não vender. Não adianta ter e-commerce. Faz um site institucional. Se você quer trabalhar brand. Trabalhar toda a parte institucional. Usa um canal de rede social. Usa blog. No e-commerce. Tem que ter um apelo muito mais pendente. Ao varejo. A venda. Do que a marca. Do que ao branding. Você consegue chegar no meio termo. Com certeza. Uma coisa importante. Recuperar suas vendas. Aqui eu vi que tem alguns clientes que já tem algumas operações com bom volume. E com isso já sabe que desses números. Números de fraude. Cartão negado. Boleto não pago. Cara. Passou ali de 15% a 20% o número de boleto não pago. Começa a fazer um trabalho ativo. Começa a fazer um trabalho de envio de e-mail. Alguma coisa que você precisa fazer para captar essa venda. Às vezes o cara. A gente já fez pesquisa com alguns clientes. O cara estava esperando o boleto chegar junto com o pedido. Então muda lá na página de confirmação de pedido. No e-mail de confirmação. Dê uma ênfase maior para essas informações. Cartão negado. Também divulgue para o cliente. Tente recuperar essa venda. Mandando um e-mail para ele fazer o pagamento com o boleto. Ou com outro cartão. Enfim. Fraude também. Tentar minimizar o máximo possível. Através de ferramentas de fraude. Então é importante tentar recuperar essa venda. E esse número de fraude. Às vezes. É. Falaram que é fraude. Mas não é. Por exemplo. Chegou o meu cartão de crédito novo. Vou fazer um pedido. Deu como não aprovado. Por que? Cara. É um cartão de crédito. Que no meu. No meu CPF. Não era conhecido. E. Não era uma fraude. Então se esse número também começar a ficar muito alto. Comece a desconfiar. Comece a fazer. Um trabalho ativo. Para a recuperação. Dessas vendas. Aqui. Quem. Aí está começando a operação. Ou tem uma loja menor. Enfim. Ver todo mundo no Reclama Aqui. Ou no Twitter. Ou no Facebook. Às vezes. As pessoas agora estão reclamando direto nas redes sociais. Ou vão. Direto no Reclama Aqui. E depois ligam na loja. Cara. Todo mundo um dia vai estar aqui. Todo mundo um dia vai entregar um. Vai atrasar. Um pedido. E você vai. Justamente atrasar. Não com aquele cliente que é mais tranquilo. Mais sossegado. Você vai atrasar com um cara que é. Que é complicado. Que vai. Vai. Querer reclamar no Facebook. Vai querer reclamar. Aí no Reclama Aqui. O que você tem que fazer. Tem uma boa. Um bom acompanhamento nesses canais. E. E. Desses canais. Fazer um bom relacionamento com os clientes. Responder rápido. Sempre estar à disposição. Caso você tenha errado ou feio. Oferecer algo em troca. Aquele cliente. Algum desconto. Algum benefício. Ou. Cara. Depende. O cara comprou um item. Além de 100 reais. Pô. Fica com o produto. E toma mais um. Um cupom. O importante é você não perder o cliente. O mercado está muito competitivo. E está ficando cada vez mais caro conquistar um novo cliente. Então. É importante. Nas estratégias de marketing. Na parte de. De cuidar de. A cada 0,1 de conversão. E de manter um cliente. De. De trazer ele para perto. E se. Em algum momento ocorrer algum conflito. Fazer de tudo. Para resolver o problema dele. E para que ele volte. E realize. Uma nova compra. Tá. É. É isso aí pessoal. Eu vou abrir agora aí para. Nesse final aí para. Para as. Perguntas e. E. Respostas. Vou dar uma olhada aqui. No que. Colocaram de perguntas e respostas. É. E vou responder. Aí para vocês. Tá. Se alguém tiver alguma coisa. Pode. Pode. Perguntar agora aí. Que eu vou. Vou. Começar. A. A responder. Vamos ver. Aqui a gente teve questões. Mas essa aula está sendo gravada. Será disponibilizada depois? Sim. Será disponibilizada depois. O pessoal divulgando a loja. Está divulgando a loja aí pelo. Pelo chat. Quem quiser aí. Começar a tirar. Perguntar alguma coisa. Estou. Estou à disposição. Talita aí perguntou sobre o cadastro de. dinâmico. Aquilo lá. É muito simples. Aquilo é. Linguagem de interface. Javascript. Com. Com CSS. Então quando o cara colocar. O cursor. No campo. Fazer abrir uma divzinha ali do lado. Indicando algum texto. Que você determinou. Então falar que se o campo está. Está ok ou não. Aquilo é. São controles de. De javascript. E CSS. Lucas. Você acha que esse menu da Amazon. É. Pode ser uma boa. Qual menu da. Da Amazon. Lucas. Vou acessar aqui. Eu gosto muito do. Do menu que a. O menu que para mim ficou incrível. Da Rehap. É. Funciona muito bem. É. O que você diz é esse que. Está aqui do lado esquerdo. É. Se for esse. É. Sim. Acho que funciona bem. O Walmart. Colocou um menu dessa forma também. Acho que é. Explorar. Implementar. E ver se. Se funciona. Se converte mais. Eu. Acredito que o mais importante. São os atributos. Que estão no menu. É. Um. Uma loja que fez um submenu bem legal. Também. A SportsZone. Que ele deixa o site mais escuro. E dá um foco. É. Nesse. Nesse submenu. Vale a pena vocês entrarem. E darem um. Darem uma olhada. Só se vocês puderem colocar. Não sei se tem ali um. Um campo aí. Para. Para perguntas e respostas. E não. No chat. Acho que. Facilita aqui. Até. Para eu. Para eu poder. Para eu poder responder. Vamos ver aqui. Mais perguntas. Com relação. Os planos sérios de logística no Brasil. Existe alguma empresa. Recomenda. Ou temos que evitar. Enviar pedidos. E cruzar os dedos. É. Cara. Tem algumas empresas. Com. Serias. E fazem um ótimo trabalho. É. CNT. Total. Completa. Você não vai conseguir ficar sem usar os correios. Eles mesmos usam os correios. Você vai sim ter problema de logística. Aqui no Brasil. Mas. Você consegue minimizar muito. O trabalho. Cobrando dessas empresas. Um bom SLA. É. É. Mas. Acho que isso não é impeditivo. Para o sucesso da operação. Tem. É. Pô. A Onofre. Aqui em São Paulo. Por exemplo. Tem uma rede de motoboys. Que ela entrega em quatro horas. Ninguém. Eu. Nunca mais. Fui na farmácia. Né. E. Se o produto chega em quatro horas. Aqui no escritório. Não tem porquê ir na farmácia. Né. Então. Acho que. Que. Acredito muito. Que tem que arrumar maneiras. De entender o mercado. Que você está atuando. E buscar. É. Alternativas. E é o que o pessoal fala. Esfolar o fornecedor. Para. Para conseguir. Ter uma margem sustentável. Tiago. Falando da senha. Pode prejudicar a venda. A vez que o cliente vai ter que preencher. É Tiago. Isso aí depende muito do teu nicho. Né. Então. Se o campo. Se os campos são bem objetivos. Acho que. Que pode. Facilitar. A vida do cliente. Se ele não tem uma recorrência. Por exemplo. O cara que vende linha branca. Pô. Você não compra geladeira. TV. Com recorrência. Concordo que facilita. A. A navegação dele. Então. Na Nokia. Por exemplo. Funcionou muito bem. Então. Acho que. Vale a pena. Outros caras. Arriscarem. Né. Leandro. O material da apresentação. Vai estar. A pessoa vai disponibilizar. E. Coloco. No. Slide share. Também. Mais tarde. É, Breno. A parte da. Sobre o que você falou da drogaria era hoje. Realmente. Não é simples. Não é simples. Precisa. De um pouco de experiência aí. Para. Para entrar nesse mercado. Às vezes. Não acha que é. Que é muito simples. E. Realmente. É bem complexo. Um bom. E-commerce. Começa ali. Num bom mix de produto. Num bom preço. E um bom serviço de logística. Né. Se Deus quiser. Essa cultura de frete grátis. Para tudo. Deve. Deve morrer. Ao longo dos anos. Aqui no. No. No Brasil. Porque se torna insustentável. Ravel. Essas. Opções de melhorias nas lojas. São ferramentas que devemos pagar um desenvolvedor. Ou já existe um plugin. Para os programas CMS. Como Magento. Cara. Aí depende de. 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 Plataforma. Ravel. Almeida. Depende muito. Da flexibilidade que você tem. Para mexer. Nesse tipo de recurso. Normalmente. Não é algo complexo. Todas as dicas que eu dei aqui. São. São. Teoricamente. Simples. De serem implementadas. Rapidamente. Então. Acho que. Que. Vale a pena. Tentar. Conversar com. Se você tiver um agente. Ou um desenvolvedor. Ou com. A sua agência de marketing. Ou com a sua plataforma. Para. Aprimorar. Esse. A sua loja. Com. Features. Muito. Dizeteq. Simples. Para. Para implementar. Simples. O Igor. Me passou aqui. O Mega Mamute. Como mudança. Eu faria. Eu. Eu dou uma olhada. Finalizando aqui. Me manda. Me manda um e-mail. Que eu passo aí. Algumas. A minha opinião. E algumas coisas. Que eu mudaria. Que eu mudaria. Com relação. O Eduardo. Na cana. Me passou. Com relação. A taxa de conversão. É. Uma média americana. Correto. No Brasil. No Brasil. Você saberia me dizer. Qual é a média? Bom. Aquilo. São números. De algumas lojas. Bem diferenciadas. Nos Estados Unidos. Tá. Eu passei. Para realmente. Pegar como. Uma ideia. De. Cases. De. De estudo. Para pegar. E trazer isso. Para a tua loja. No Brasil. A média. É de um e-mail. Tá. A média. De taxa de conversão. Tá. Aqui o Lucas. Falando. Esse shadow box. Que aparece no primeiro acesso. Do site do Walmart. Por um lado. Você aumenta o número de cadastro. De outro. Eu acho que pode. É. Ter um número de saídas grandes. Por ser agressivo. E não ter destaque no botão fechar. É. O que você acha? Cara. É. Eu acho que as vezes. Essa agressividade. Pode fazer realmente. Você. É. Perder cliente. Mas depende muito. Do teu layout. De como você pede. Esse e-mail. Eu acho que. Nesse caso. Vai trazer mais. É. E-mail. Do que. É. Afastar. Afastar. Um cliente. Se ele vier. Direto. O Walmart.com.br. Ele. Vem esse. Esse shadow box. Né. Se você vier. Já de um lugar. Onde você tem uma intenção. De. É. De compra. De um. De uma TV. De uma geladeira. Que vem do buscapé. Aí não pode aparecer. Esse cara. Que. Tem que ser um outro tipo. De approach. Então eu faria dessa maneira. Acho que. É. Muito importante. O máximo possível. De captação. De. De e-mail. E sempre oferecendo. Alguma coisa em troca. Né. A Priscila. Colocou aqui. Que no meu site. Não tenho a senha. E login. Só pega as informações. Dos clientes. Após a compra. Porém. Tem muitas visitas. E mesmo no campo. Para cadastrar. O e-mail. E receber news. Não tem tanta solicitação. É. Você tem que ver. O que você está oferecendo. Em troca. Desse e-mail. Na sua news. Né. E. Informa. Só pega as informações. Do cliente. Após a compra. Ali na noca. Ele pega as informações. Básicas. Antes de o cara. Fechar o pedido. Né. Então. Acredito que é um pouquinho diferente. Depois você me passa. A sua loja. Que eu também dou uma olhadinha. E. E a gente troca. Um pouco de experiência. Para ver. O que que podia. O que que pode ser melhorado. Né. Com respeito. O Carlos Fontes. Perguntando aqui. Com respeito a segurança. Para lojas iniciantes. Você recomenda. Clear sale. Pagamento digital. Pag seguro. Cara. Isso aí é. Para mim. Você estará bem amparado. Com qualquer um. Desses fornecedores. São. São ferramentas. Já bem conhecidas. De mercado. Então. Qual você escolher. Você está bem. Vai estar bem amparado. Leandro Ferreira de Andrade. Fábio. Estou modificando o site da empresa. Em que trabalho. Tem alguma dica. Leandro. Me passa aí. Qual que é a. Qual que é a loja. Depois. Por e-mail. Que eu. De acordo com. Tipo de produto. A marca. Qual. Qual o seu planejamento. Eu te. Te passo. Algumas dicas. Com o maior prazer. Tá. O Orozimbo Rosa. Perguntando. Existe algum nicho. De mercado. Que está. Saturação. No e-commerce do Brasil. Cara. Realmente está bem competitivo. Mas. Como cresce muito. O número de consumidores. O número de gente. Novos entrantes. Né. No. Com capacidade de compra. Por isso que ainda se tem esse gás. De ter tanta loja. Por exemplo. De venda de celular. Tem muita gente que ainda vende celular. E todos os caras que vendem celular. Vendem muito bem. Então. Quantos caras que vendem. TV de LCD na internet. Por exemplo. E todo mundo consegue. Realmente ter. Ter um faturamento bacana. A questão é que você tem que ter. Você tem que ser muito agressivo. E para brigar com os caras grandes. Você tem que ter um mix de produto. Muito. Muito forte. Para ter menos margem. Em alguns produtos. Para brigar com esses grandes. E mais margem. Em um outro mix de produto. Que você também comercializa. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Alguém mais tem alguma pergunta aí? Alguém mais tem alguma pergunta aí? Alguém mais tem alguma pergunta. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aqui pós-webinar, deixei meu e-mail aí à disposição para entrarem em contato, a gente trocar experiência, trocar ideia. Obrigado aí pela grande participação de todo mundo. Espero que tenham gostado e tenha sido útil para a loja de vocês. Tive um foco bastante em apresentar coisas simples que tragam um resultado rápido para a loja de vocês e abrir também a cabeça com outras opções e outras dicas de quem já tem feito alguma coisa diferente no nosso mercado. Novamente, obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado pela oportunidade do pessoal do E-Commerce Brasil. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.